O Buster Keaton foi um ator, diretor, roteirista e dublê americano que já morreu há algum tempo, mas ele foi um astro do cinema mudo. Ele era o principal rival do Chaplin ali naquelas comédias mudas e eu já falei um pouco sobre ele no meu vídeo sobre a Hollywood dos anos 20. Hoje eu queria me aprofundar um pouco mais na história dele, que é um tanto quanto trágica, mas também bastante interessante. Pra começar a entender essa história, você tem que saber que ele foi casado com três mulheres. E é mais ou menos assim que eu vou dividir esse vídeo, em três partes pra cada casamento. A primeira mulher dele era um tanto quanto excêntrica, ela gastava um terço do dinheiro dele com roupas. Eles tiveram um filho e depois disso ele queria ter mais, mas ela não. Isso acabou criando alguns problemas entre o casal e ela decidiu que eles iam dormir em quartos separados a partir daí. Depois de um tempo ela decidiu se separar dele e ficou com a guarda do filho. Ela também acabou levando boa parte da fortuna dele e deixou ele bem mal. E isso aconteceu bem na época que o cinema mudo tava transitando pra fase do cinema falado. Infelizmente o Buster Keaton não se adaptou tão bem ao cinema falado. Como você pode perceber, a vida dele tava desmoronando. Ele foi com uma depressão profunda e começou a se afundar no álcool por causa disso. E ele se afundou tanto que foi internado numa clínica psiquiátrica. Só que ele era sobrinho do Rudine. Sabe aquele mágico que escapava de tudo? Pois é. E o Rudine tinha ensinado alguns truques pra ele. Ele conseguiu escapar da camisa de força e causar uma confusão na clínica psiquiátrica onde ele tava internado. Só que hoje em dia quando se fala em Buster Keaton e na sua história a maior parte das pessoas só se lembra desse acontecimento e não do resto todo. Ele acabou se casando com uma das enfermeiras e cuidou dele nesse hospital algum tempo depois. Mas logo depois ele terminou com ela porque ela pegou ele com uma outra mulher num quarto de hotel. Detalhe, até onde eu sei eles não estavam efetivamente fazendo nada. A mulher só pegou os dois no quarto assim, só vivendo e não gostou disso. E essa foi outra separação financeiramente horrível pra ele. Anos se passaram com ele com problemas com álcool e financeiros. Até que ele se casou de novo com uma mulher 23 anos mais nova. Dizem que é a mulher que salvou a vida dele. Ela conseguiu fazer ele parar de beber tanto e ajudou a reconstruir um pouco da sua carreira. Ela ficou com ele até ele morrer com 70 anos de câncer de pulmão. Inclusive sobre a morte dele é curioso porque, apesar de ele saber que tinha câncer, não avisaram pra ele que era terminal. Ele não achava que ia morrer e pedia constantemente pra sair do hospital. E inclusive no dia anterior à sua morte ele jogou cartas com seus amigos. Enfim, esse vídeo era mais curtinho mesmo. Eu só queria partilhar um pouco da história do Buster Keaton que eu acho uma coisa tão surreal e muita coisa aconteceu. E se você quiser saber um pouco mais sobre ele, assiste meu vídeo sobre a Hollywood dos anos 20. E quem sabe eu não faço um vídeo analisando um filme dele no futuro. Enfim, muito obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreva caso você crê ver mais e comenta o que você achou dessa história toda. Eu acho que eu vejo vocês em breve. Tchau.